E o que temos preparado para vocês, vocês já vão ver. Espinel é Espinel, Espinel, Espinel é Ourore, Espinel é Paradeu, Espinel é Piedade, Piedade. Somos um, somos um, eu e tu somos, somos um, somos um, eu e tu somos um. Muito obrigada Espinel, podem colocar então a peça que falta na estrela para ficar completa. E então pedi agora que pudéssemos, também com a vossa ajuda, arrumar o espaço para o prepararmos para a Eucaristia. O bar ainda está nestes breves minutos a funcionar, se quiserem alguma coisa podem ir até ao bar. Agora pedi também a vossa colaboração para nos ajudarem a arrumar um espaço para ser rápida esta fase. Lembro que durante a Eucaristia, obviamente o bar estará encerrado, portanto se precisarem de alguma coisa é irem agora ao bar. Muito obrigada. Música 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 Fala, tá, minha gente. Bora. Vou ajudar o meu marido. Cadê eu? Certa hora. É de chamar o meu maluco para fazer-se o meu caralho enquanto a mão desse espaço. Obrigada. Obrigada.